A emulação de mesa de luz, então eu coloco aqui, aí eu subi o canal 1, aí ele vai subir o canal 1 do dimmer. Aí é isso, aí eu gravo a velocidade que vai subir, a velocidade que vai sair a cena, e aí aqui em cima não dá pra ver, mas tá escrito A, B, C, D, que é, não é, como é que é? Não, é Q, W, E, é do lado aqui, a sequência do Q, W, E, R, T e por aí vai. Aí você aperta ou o teclado ou clica aqui, e aí ele vai pra transição do que foi gravado. Aí tá vendo, vermelhinho, significa que ele foi saindo. Aí você consegue vincular isso ao celular, e aí você controla o celular também. Você deixa o computador e o celular vinculados à mesma rede, você consegue fazer isso. Vai até que horas essa aula? 3 e 10.